Oi gente, aqui quem fala é o Lucas. E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela são dos três primeiros meios monetizados do canal que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar. Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso, acesse o primeiro link da descrição. Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um reage no canal. E dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido canal MangaKey. As Akuma no Mi confirmadas com despertar e as frutas que podem estar despertas do nosso querido universo de One Piece. Eu quero ver muito esse vídeo, porque as únicas frutas que eu sei que despertaram são a do Doflamingo e a do... Eu esqueci! Do Flamingo... E a do LOL? Não, não é a do LOL. Chocodile? Mano, tem duas frutas despertadas, só que eu sou muito... Ah, a do... A do... Katakuri. A Katakuri do Flamingo. Se eu não estou errado, me corrijam aí nos comentários. Então eu estou muito ansioso pra ver esse vídeo, pra ver quais são os personagens que tem essas frutas despertadas e quais já podem estar despertadas e a gente nem sabe, a gente nem imagina. Eu acho muito da hora esse fato de despertar, porque é realmente... É o poder, tipo, bruto da fruta. Então, bora conferir o nosso querido canal MangaQ. Preparou o Evandro lindo e maravilhoso. Lembrando que, se você já é inscrito neste lindo canal, se inscreve e deixa o like aqui no vídeo. Ajuda muito na divulgação. E se você ainda não é inscrito, ative as notificações. Esse é o vídeo todos os dias. Beleza? Então, go! Preparados, senhoritas e senhoritas? Então, bora conferir. As Akuma no Mi confirmadas com despertar e as frutas que podem estar despertadas. 1, 2, 3 e... Go! Akuma no Mi, eu ouvi dizer que são encarnações do demônio do mar. Se você comer uma, você vai ganhar uma habilidade especial. Mas não vai mais poder nadar, porque o mar vai te odiar. Mas, escute, as habilidades concedidas têm um estágio totalmente diferente pra elas. é chamado despertar. Nossa! Muito raramente, uma habilidade desperta e começa a afetar outras coisas que não o próprio corpo do usuário. O despertar das Akumas no Mi... Eita! ...na concepção gera confusão na mente dos fãs. Todos os usuários que despertaram vão ter o mesmo efeito ou cada fruta é singular contra o seu máximo domínio? Para entender isso, precisamos ver todas as frutas já despertas na série e os usuários que possuem esse poder e você não notou. quer saber tudo sobre o despertar das Akumas no Mi e quem são os usuários que podem ter esse poder. Então, se liga que eu vou falar nisso agora. Faz sentido, Kokodai, porque, mano, o poder dele é muito apelão, tipo, darei e tal. Então, ele ter desperto a fruta dele faz sentido. Bora ver! Assim como o Haki, o despertar está presente desde o início da série, antes mesmo do timeskip. Temos um vislumbre desse poder lá em Peudal, apesar de não ser tão contextualizado ou mesmo aprofundado. Doflamingo nos diz que em casos raros, alguns poderes podem despertar e afetar objetos, além do usuário. E o que sabemos do despertar, também sobre as Oans, é que elas deixam usuários quase imortais. E quantas loguinhas? Não temos qualquer ideia de como funciona o despertar, se é muito parecido com as Paramécias, com as Oans, uma combinação de ambas. Para os poderes do tipo Paramécias, como sabemos, o despertar permite ao usuário alcançar habilidades aumentadas, permitindo assim um poder significativamente maior, um controle mais refinado e novas habilidades que de outra forma não seriam possíveis. Com isso, temos três categorias em usuários. Os confirmados com o despertar, os quase confirmados e usuários potencialmente despertados. O Enel! Os quase e em potencial é por conta de não ser confirmado ainda na série, mas analisando o que já sabemos dos frutos, fica um pouco mais simples de se deduzir. Começando com os personagens confirmados que já despertaram sua Kumonomi. Tem o fruto do Lau. Ah, ele despertou mesmo! ... outros pontos bem curiosos. Se eu despertar, remove os limites que ele precisava ao criar um Room e com isso afeta coisas antes limitadas. Como um usuário desperto, Lau é capaz de revestir objetos com a essência distorcida do espaço que a sua fruta causa, permitindo-lhe fazê-los transformar e operar através deles de dentro dos seus oponentes. caralho, mano! O Crum é basicamente o Lau criando esse espaço esférico acima da sua mão, muito semelhante ao Room, mas ao contrário dele, esse espaço não se expande. Ao invés disso, o Lau reveste a sua lâmina com essa bolha espacial, conferindo-lhe todas as propriedades semelhantes a uma sala. Muito louco! ... desenvolvimento pela primeira vez no confronto contra a Big Mom, considerando ele um último recurso. E após Lau revestir a sua lâmina com o Crum, ele usa a habilidade chamada Anestesia, permitindo que ele atravesse qualquer coisa sem prejudicar o alvo, muito semelhante ao faseamento espacial. Então notem que o Despertar é chamado Crum e o Anestesia é uma habilidade gerada por ela. Por fim, temos uma onda de choque, depois que o Lau perfura o alvo com a sua Kikoko revestida com o Crum, gerando a Anestesia, Lau libera uma onda de choque elétrico que frita o alvo por dentro. Esse porra é muito espiritual. A Gama Knife, mas é muito mais poderosa, pois o choque elétrico ocorre diretamente dentro do alvo ao invés de vir de fora. Ele ignora quaisquer defesas externas que o alvo após ter. E foi a primeira vez que vimos Big Mom sangrar, inclusive um poder que parece ignorar completamente o haki de armamento. Caraca! Olha o Kid! O principal do seu Despertar é chamado Atribuir. Kid toca um objeto ou pessoa e torna-os altamente magnéticos. Notem que ele precisa tocar o que quer atribuir. Caralho, mas mesmo assim... ...sanecida com os Despertar... Só de tocar! ...anteriores. Com isso, Kid pode trilhar seu Punk Clash depois de magnetizar outra pessoa com Atribuir. Ele aumenta muito o nível de atração fazendo atrair incontáveis peças de metal de grandes distâncias. É simplesmente insano. Todos os Despertar tem como objetivo alterar o alcance e limitações das suas técnicas e de poder criminalizar o seu magnetismo. Ele tem chifre? Segue a tendência de cada Despertar das Paramécias até agora. Ao invés dele transformar-se em um imã, ele é capaz de transformar as coisas ao seu redor em um imã. Da hora da... O Flamingo, que comeu a Ito e a Itonomi, isso lhe consegue a capacidade de criar e manipular fios. Como um controlador de marionetes, se ele quiser manipular pessoas como fantoches ou bifurcar seus alvos, ele consegue facilmente. As cordas são extremamente finas e algumas podem até mesmo ser invisíveis, tornando quase impossível de serem percebidas e evitadas. Desde Marely Ford até o fim do Arco de Dressrosa, Doth nos mostrou um domínio absurdo em sua fruta. Ele pode até mesmo voar prendendo seus fios em nuvens ou mesmo... Acho que é muito louco, mano. Sua criatividade e seu domínio são tão avançados que ele foi capaz de despertar os seus poderes, sendo capaz de transformar todos os seus arredores em fios, solo ou construções viram armas que podem ser controladas por ele. Temos então as cinco bestas carcereiras que são do tipo Zoan. E curiosamente eles foram os primeiros usuários que encontramos confirmados como despertos. Ah, é? Lá em Peldown, Crocodile acaba nos contando sobre isso embora na época não tínhamos qualquer ideia do que isso poderia significar ou ser considerado. E muitos acabaram descartando ou se esquecendo desses personagens. parece que eles estão em constante estado de despertar. São muito fortes, incrivelmente duráveis. Sua resistência beira em mortalidade é igual para todos o que pode indicar que o animal da fruta tome o controle da mente do usuário e por isso eles percam o controle. A verdadeira besta interior entra em conflito colocando quem usar esse poder em um modo animalesco extremamente poderoso. Já com o Katakuri o Mochi Mochi no Mi uma fruta especial do tipo paramécia permite ele criar e controlar ou transformar-se em Mochi à vontade. Para quem não sabe Mochi é uma espécie de bolinho de arroz glutinoso bem tradicional do Japão. O Mochi de Katakuri é extremamente espesso e grudento permitindo que ele prenda até mesmo inimigos muito fortes com ele embora perca sua eficácia quando exposto à umidade. A fruta de Katakuri evite ataques físicos aparentemente como o usuário de Logia embora ao invés dos ataques simplesmente atravessarem seu corpo ele usa seu Haki de observação superior para prever onde ele será atingido e muda a forma do seu corpo e o Mochi maleava-o de acordo com o que precisa e se esquiva facilmente. E ele frequentemente usa essas habilidades também no combate corpo a corpo brotando vários tentáculos de Mochi em seu corpo para atuar como punhos ou pernas extras. Ele pode imbuir esses tentáculos com o Haki para dar socos e pontapés poderosos. Ao concentrar Mochi em um único punho Katakuri é capaz de poder devastador. Katakuri também despertou seus poderes e faz praticamente o mesmo que Doflamingo mas adicionou algo a mais aqui. Acho muito da hora desse personagem. Em qualquer lugar mesmo no ar e talvez no ar potencial de seu fruto raro misturado com o seu despertar quem diria que um bolinho teria um poder tão absurdo. Caraca! Esses são os usuários já confirmados e aqui temos dos personagens quase confirmados. Eu acho da hora desse personagem. Começamos com Pell sim, ele mesmo. Você já se perguntou como exatamente o Pell sobreviveu a bomba que supostamente mataria todos na capital de Arabasta e como ele sobreviveu a uma explosão a queima roupa? Pode ser a vontade dos P? Uma piada entre os fãs onde todos os personagens com a letra P nunca morrem mas tirando as brincadeiras e buscando fatos podemos ligar o fato de que os despertos tem um poder defensivo absurdo se recuperando rapidamente de danos mesmo os mais massivos. É uma boa aposta para ter seu fruto desperto mais um personagem que podemos mostrar aqui como quase confirmado e desperto é o Kiji. As logias são únicas que ainda não temos um personagem confirmado e não sabemos se funciona como as paramécias esses caras despertas fudeu. Os fatos curiosos que já vimos desse poder foi com a Okiji que devido a sua incrível longa e intensa luta contra a Kainu transformou metade da ilha de Punk Hazard em uma terra de gelo. A região está completamente coberta de gelo e neve. A única possibilidade de despertar é que o poder da Okiji era tão intenso que junto com o de Akainu atrapalhou completamente o clube e transformou Punk Hazard no que hoje conhecemos. Se temos gelo temos Sakazuki que igual a Okiji transformou a outra parte de Punk Hazard em uma terra de chamas cheia de lava e erupções. Talvez as Loguias possam alterar permanentemente o ambiente e convenhamos que isso é um poder absurdo porque as imagens podem ser devastadas. E quando falamos de Loguias despertas nossa maior fonte sem dúvidas é o que é quase que confirmado ou melhor uma personagem a mãe do Luffy para os mais íntimos Crocodile que comeu a Sunna Sunonomi permitindo que ele se tornasse gerasse e manipulasse a Aireia. Ele dominou sua habilidade ao ponto da perfeição e pode se transformar em Aireia reflexivamente se for atacado. Isso se tornou especialmente óbvio depois que Duflaminho cortou sua cabeça enquanto estava distraído em Marineford. Enquanto em uma área deserta seus poderes o tornam quase invencível o Crocodile o Crocodile tem a capacidade de criar enormes tempestades de areia criar várias armas como lâminas e criar até mesmo areia movediça ele também pode desligar toda a umidade de qualquer objeto vivo ou não tocando com sua mão direita essa habilidade permite que ele destrua completamente o ambiente matando e macerando quaisquer substâncias biológicas por desidratação o próprio Crocodile disse que alcançou a perfeição do seu fruto o que significa que ele despertou sim só com uma nome foi ele que nos contou sobre o despertar pela primeira vez então acho que ele está desperto o grande efeito do seu despertar possa ser o fato realmente de impedir de chover em Arabás e transformar tudo em um deserto apesar que está bem implícito que o pó de dança que apareceu lá também tem algo a ver com não cair chuvas no local do reino de Arabás mas Croco é quase com certeza desperto veja as diferenças entre Crocodile e Karibou ambos tem frutos muito semelhantes mas Crocodile virou todo o ambiente em Arabás enquanto Karibou pode segurar uma arma no seu estômago continuando com os personagens que não tem tempo de serem despertos aqueles que deram dicas e entram em alguns pontos do que já conhecemos o despertar podemos catar um belíssimo de um candidato que é o Enel que pode nos mostrar outra linha para o despertar da Loguil acho que pode dar os personagens também uma forma final de iluminação pode ser seu despertar sim nada parecido até agora na série e o fato de o Enel se transformar praticamente no deus do relâmpago a forma que o Enel atinge nos faz lembrar do Buda de Sengoku uma fruta verdade tipo Zoan então quem garante que o despertar de uma Loguil não transforme literalmente no deus daquele elemento outro com boas possibilidades de ter mostrado despertar será? para sabermos foi Barba Branca pois o uso de um golpe dele chamado Nagnata Asetsu onde Barba Branca cerca sua arma a Murakumogiri com uma bolha de terremoto para aumentar muito seu poder de ataque e alcance é praticamente idêntico ao Prune Delau mas pior que é verdade boas chances até porque ele era o homem mais forte do mundo já Magellan ou Magalhães para os mais íntimos eu acho uma daada eu acho daada esse personagem uma das mais roubadas da série na minha opinião que permite ele uma das mais roubadas pode ser um usuário desperto sua técnica mais infame é um dragão de três cabeças chamado Hydra o ataque é composto de veneno líquido corrosivo que causa paralisia nervosa letal e derrete as vítimas ao mesmo tempo o final de Magalhães é o Venom Demon que parece com uma fera demoníaca gigantesca Magalhães declarou que o veneno usado é poderoso o suficiente para destruir a própria empeudal o veneno é apenas letal e cáustico do que a Hydra mas também se espalha a partir de qualquer superfície que toca literalmente infectando tudo inclusive o ambiente considerando que sabemos sobre o despertar das paramestras e o que vimos Magellan fazer é possível sim que ele tenha despertado o seu fruto deixa aqui mais alguns personagens que entram não dá pra saber despertar mas não necessariamente tenham fruto ligados a ele o primeiro é Dragon a sua passagem em Logital com aquela ventania tempestuosa que caiu sobre a cidade ao mesmo tempo pode ser uma forma do despertar ligado diretamente a sua fruta que nem sabemos se realmente existe ou pode ser apenas o seu haki misturado com o seu poder ou o seu haki do rei imbuído com esse elemento semelhante a esse fazendo parar de nevar na ilha em que Shanks estava quando ele fundiu suas chamas com o seu haki do rei e claro não podemos deixar fora Kaido e Big Mon que são imperadores e monstros absolutos quase com certeza eles tem um domínio tão completo dos seus frutos que vão nos mostrar eu acho é estão despertados eu acho os maiores destaques dentro do que sabemos e já vimos sobre o despertar e é isso meus amigos faltou alguns olha o lol sem o chapeuzinho dele que da hora coloca aqui nos comentários eu quero saber se você descobriu mais algum depois de termos mais revelações sobre como funciona o despertar e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa um like claro que gostei meu querido um beijo tchau achei sensacional esse vídeo que a gente acabou de conferir do nosso querido Evandro do canal MangaQ ele trouxe alguns personagens que sim já tem a sua fruta despertada no anime e é confirmada como o próprio Doflamingo e o Katakuri ele trouxe alguns que assim implicitamente fica bem semelhante que eles tem as frutas despertadas até o próprio Barba Branca ele mostrou ali mostrou o Magalhães eu acho muito da hora o poder daquele cara o Veneno eu acho que ele é extremamente apelão e eu quero ver ele na luta final não sei se ele vai estar do lado do Luffy ou contra o Luffy mas eu quero ver aquele cara numa luta final porque eu quero ver quem vai bater de frente com aquela porra daquele poder porque eu acho extremamente apelão eu sei que teve muita gente que falou é só usar o Haki mano eu acho que não é tão simples assim não mostrou também o nosso querido Crocodile vários outros personagens até o pai do Luffy ali será que ele tem a nossa a fruta despertada eu acho que a cereja do bolo com certeza vai ser o Luffy despertando a sua fruta até o final do anime eu acho que provavelmente pode ser que ele desperte um pouco antes da luta contra o Barba Negra que eu acredito que vai ser a última luta do anime ou durante a própria luta contra o Barba Negra ele desperte a fruta dele eu acho que ele vai despertar ele vai ficar sei lá numa forma mais fortão e tal e talvez mude o cabelo será que vai mudar o cabelo pra parecer realmente um shonen tipo Dragon Ball e Naruto e a fruta dele provavelmente vai ficar extremamente apelão não sei se ele vai ficar de alguma forma intangível tipo transformando realmente todo o corpo dele em borracha ao ponto de tipo se alguém jogar alguma coisa nele e atravessar porque ele é uma borracha seria muito da hora tipo como se ele fosse realmente intangível intocável seria foda ver o Luffy com a sua fruta despertada beleza senhores então é isso lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Devandro do canal Manga que se você for deixar um like lá no vídeo dele deixar um like aqui no meu vídeo é o melhor dos mundos beleza então é isso muito obrigado valeu falou e até o próximo vídeo tchau